Glórias a Deus, queridos, eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você, porque o Senhor nos trouxe até aqui pra falar aos nossos corações, é, eu sei que tem momentos, queridos, que a gente só precisa de uma palavra de Deus há momentos que a gente só quer um direcionamento dos céus, sabe, pra não desistir, pra não parar, pra não retroceder a gente só quer entender se está fazendo mesmo uma coisa certa, se essa dificuldade toda que a gente está enfrentando é porque nós estamos fora do direcionamento de Deus, ou porque é um processo que nós precisamos passar esse não foi o questionamento? Não foi assim? Você não foi? Você perguntou, disse, Deus, esse problema todo é porque eu estou fazendo algo que não era pra fazer, ou porque é um processo que eu tenho que passar apenas me diz, Senhor, porque se eu tiver que tomar outro direcionamento, eu tomo, mas se for pra eu continuar eu continuo, não é desse jeito, aí Deus te trouxe até aqui pra falar o teu coração e dizer pra você Ei, passa pelo processo que lá na frente tem vitória Passa pelo processo que lá na frente tem surpresa Deus trouxe pessoas até aqui pra falar ao coração e dizer, ei, eu vou te surpreender eu vou cuidar de você, eu vou acrescentar na tua vida até mais do que o que você imagina merecer você está entendendo aquilo que você diz assim, ah Deus, eu mereceria só até aqui aí Deus está dizendo, eu vou fazer mais, que eu faço mais, infinitamente mais do que o que você pede do que o que você imagina, eu faço infinitamente mais, Deus está dizendo, eu vou fazer mais porque sou Deus, mas agora no tempo da tua escassez, no tempo da tua prova, no tempo da tua limitação no tempo da tua angústia, apenas confia que Deus mais uma vez vai mostrar que ele é contigo apenas confia porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida apenas confia porque ele vai surpreender o teu coração Natália, então o que eu vou fazer em meio a tudo isso? É só dor, é só lágrima, é só prova, é só tristeza, é uma situação tão adversa eu vou fazer o que você vai adorar? Vai lá nesse rádio, vai lá nesse celular, vai lá, não sei onde é que você escuta ei, vai lá e coloca essa música pra tocar adorando ao Senhor vai fazendo as tuas coisas glorificando a Deus, agradecendo até pelo que tu não recebeu ainda mas sabe que pela fé vai receber, agradeça, tem gente aqui que ainda não recebeu mas vai começar a agradecer e daqui a pouco a chave vai estar na tua mão você vai agradecer até pelo que você ainda não tem mas enquanto você agradece, Deus vai mudando a situação e daqui pouquinho tu tá assinando o papel, passando no cartório pro teu nome papai tá dizendo, vai agradecendo até por aquilo que você não recebeu não tem, vai agradecendo até por aquilo que ainda não chegou mas vai chegar e sabe o que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho você vai tá com a prova na mão pra mostrar pra quem duvidou de você que a tua vida é blindada por Deus, que o Senhor é contigo e que Ele cumpre promessas e que no meio da aprovação faltou muita coisa, mas tudo que você precisava você tinha Deus, Deus é tudo que você precisa declara aí nos comentários Deus é tudo que eu preciso Deus é tudo que eu preciso Deus é tudo que eu preciso então se você tem Deus, querido não importa se tá faltando dinheiro adora a Deus se você tem Deus, não importa olha aqui, se a dispensa não tá bonita do jeito que você gosta adora a Deus se você tem Deus, ei não importa se fecharam porta pra você se amigos te viraram as costas se família se levantou contra a tua vida adora a Deus pode tá faltando aí muita coisa, mas você tem tudo que precisa que é Deus enquanto você adora Deus muda o teu cenário aí dentro e blinda a tua vida pra você passar pelo processo e obter vitória lá na frente você crê nessa palavra? toma posse? recebe com muita fé? mas muita fé? confirma aí nos comentários com o teu amém glórias a Deus olha só, deixa eu fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você olha o que diz a palavra do Senhor lá em Juízes capítulo 7, versículo de número 2 e disse o Senhor a judeão muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão a fim de que Israel não se glorie contra mim dizendo a minha mão me livrou querido, tem hora que o próprio Deus vai deixar a gente com pouco recebe tem hora que o próprio Deus vai deixar a gente com pouco mas é pra gente cair na miséria? é pra gente sofrer? é pra gente passar a vida inteira contando miguel? não, ele vai deixar a gente com pouco sabe pra quê? é pra na hora do nosso pouco ele agir e a gente saber que aquilo é projeto de Deus deixa eu falar uma coisa tem gente que está no pouco bem aqui, ó mas vai ter uma virada sabe? uma virada e você vai pra cá, ó pra cá, pra cima mas Deus está dizendo sabe por que ele te deixou com pouco aqui embaixo? porque quando você chegar aqui você vai poder falar assim ei eu não tinha nada e foi Deus quem fez eu não não eu não tinha condição mas foi Deus quem fez me faltou muita coisa mas tudo que eu precisava era Deus ele estava na minha vida e ele operou você está entendendo? papai está dizendo esse rebaixamento que deu aí na tua história é? que até te assustou? não é pra vergonha não é pra, ó reviravolta é pra acréscimo Deus deixou com pouco porque o muito ele vai colocar na tua mão Deus está dizendo pra você vai no pouco adorando vai no pouco orando vai no pouco glorificando vai no pouco bendizendo vai no pouco agradecendo agradecendo que daqui pouquinho você vai passar reviravolta daqui pouquinho você vai lá pra cima daqui pouquinho você vai estar com posse de muito e vai ter gente olhando pra você e dizendo não estou entendendo nada disse que não tinha condição disse que isso disse que aquilo e agora está aí onde está o que é que aconteceu? e você vai dizer eu fui blindado pelo Senhor pra viver uma grande reviravolta e o pouco não me atingiu o pouco não me desanimou o pouco não me tornou fracassado o pouco me preparou pro muito aramasharama sorene canta o pouco está te preparando pro muito tá entendendo? declara o pouco me prepara pro muito o pouco me prepara pro muito o pouco me prepara pro muito Deus trouxe pessoas até aqui pra entender que o pouco está te preparando pro muito se você tomar posse desta palavra com muita fé entendendo que o próprio Deus te deixou no pouco porque o muito ele quer colocar sobre a tua vida o próprio Deus devanabla sorene canta te permitiu passar por essa fase bem difícil estreitinho porque ele tem um acréscimo é tem uma expansão na tua vida ei você não vai morrer aí não tá blindado minha filha tá blindado não é pra fracasso não não é pra derrota não é pra expansão é só um aprendizado um ensinamento do Senhor curte e prepara que o muito tá chegando você crê? toma posse? recebe? confirma aí nos comentários com o teu amém Tchau sim Obrigado.